Decreto nº 8.424, de 31 de março de 2015, regulamenta a Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003, para dispor sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso ao pescador profissional artesanal que exerce sua atividade exclusiva e ininterruptamente. Art. 1º Este decreto regulamenta a concessão do benefício de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo mensal ao pescador artesanal de que tratam a linha B do inciso 7 do caput do art. 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e a linha B do inciso 7 do caput do art. 11 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie. Parágrafo 1º Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor. Parágrafo 2º Segundo, entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. Parágrafo 2º Terceiro, para fins de concessão do benefício, consideram-se como períodos de defeso aqueles estabelecidos pelos órgãos federais competentes, determinando a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies, nos termos e prazos fixados nos respectivos atos. 4º O benefício será devido ao pescador profissional artesanal inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira, observado o disposto no Decreto 8.425, de 31 de março de 2015, sem prejuízo da licença de pesca concedida na esfera federal, quando exigida nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. 5º O pescador profissional artesanal não fará juiz a mais de um benefício de seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies distintas. 6º A concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal, assim definidos em legislação específica, e nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal, que não satisfaçam individualmente os requisitos e as condições estabelecidos neste decreto. 7º Os pescadores e as pescadoras de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto 8.425, de 2015, não farão juiz ao benefício de seguro-desemprego durante o período de defeso. 8º Fará juiz ao seguro-desemprego o pescador artesanal que, durante o período aquisitivo de que trata o parágrafo 1º, tenha recebido benefício de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário ou salário-maternidade, exclusivamente sob categoria de filiação de segurado especial, ou ainda que tenha contribuído para a previdência social relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade. 9º Previamente ao estabelecimento de períodos de defeso, deverão ser avaliadas outras medidas de gestão e de uso sustentável dos recursos pesqueiros, por meio de ato conjunto dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente. 10º As normas, os critérios, os padrões e as medidas de ordenamento relativas aos períodos de defeso serão editadas, observadas as competências dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, e deverão, inciso 1, definir as espécies que são objeto de conservação, as medidas de proteção à reprodução e ao recrutamento das espécies, os petrechos e os métodos de pesca proibidos. 2º Estabelecer a abrangência geográfica da norma, de modo a indicar as bacias hidrográficas, a região ou a área costeiro-marinha e discriminar os municípios alcançados. 3º Definir se há alternativas de pesca disponíveis e se elas abrangem todos os pescadores ou apenas aqueles que atuam de forma embarcada. 4º Estabelecer mecanismos de monitoramento da biodiversidade e da atividade pesqueira e de avaliação da eficácia dos períodos de defeso como medida de ordenamento. § 11. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente deverão periodicamente avaliar a efetividade dos períodos de defeso instituídos, sobretudo os de área continental, e revogar ou suspender seus atos normativos quando comprovada a sua ineficácia na preservação dos recursos pesqueiros, inclusive quando forem observados os fenômenos de seca, estiagem e contaminações por agentes químicos, físicos e biológicos. 12. Não será devido o benefício do seguro-desemprego quando houver disponibilidade de alternativas de pesca nos municípios alcançados pelos períodos de defeso. 13. O benefício do seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível. 14. Excepcionalmente, nas hipóteses de grave contaminação por agentes químicos, físicos e biológicos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá prolongar o período de defeso para as áreas e os grupos específicos atingidos, nos termos previstos na legislação. 15. A gravidade a que se refere o parágrafo 14 será reconhecida em ato do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 16. O pagamento de seguro-desemprego do pescador profissional artesanal quando devido na hipótese de ocorrência do prolongamento a que se refere o parágrafo 14 poderá ser ampliado na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, observado ou disposto no parágrafo 8º do artigo 1º da Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003. 17. Na hipótese de ser efetuado o pagamento de que trata o parágrafo 16, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, deverá respeitar os limites de reserva mínima de liquidez de que trata o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 7.998, de 1990. Artigo 2º. Terá direito ao benefício do seguro-desemprego o pescador profissional artesanal que preencher os seguintes requisitos, inciso 1, ter registro no RGP com situação cadastral ativa decorrente de licença concedida, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal, observada a antecedência mínima prevista no artigo 2º da Lei 10.779, de 2003. 2. Possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de pescador profissional artesanal. 3. Ter realizado o pagamento da contribuição previdenciária nos termos da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o caso, o disposto no inciso 4 do caput do artigo 5º. 4. Não estar em gozo de nenhum benefício decorrente de Programa Federal de Transferência de Renda com condicionalidades ou de benefício de prestação continuada da assistência social ou da previdência social, exceto o auxílio-acidente ou pensão por morte. 5. Não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira vedada pelo período de defeso. § 1º. A comprovação da contribuição do segurado especial de que trata o inciso 3 do caput deverá ser feita nos termos do artigo 25 da Lei 8.212, de 1991, e do inciso 4 do caput do artigo 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, excluído o período de defeso, desde que não tenha havido comercialização de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. 2º. Desde que, atendidos os demais requisitos previstos neste artigo, o benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador profissional artesanal cuja família seja beneficiária de programa de transferência de renda com condicionalidades e caberá ao órgão ou entidade da Administração Pública Federal, responsável pela manutenção do programa, a suspensão do pagamento pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-desemprego. 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, disponibilizará aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, responsáveis pela manutenção de programas de transferência de renda com condicionalidades, as informações necessárias para a identificação dos beneficiários e dos benefícios de seguro-desemprego concedidos, inclusive as relativas à duração, suspensão ou cessação do benefício. Artigo 3º. Cabe ao INSS receber e processar os requerimentos, habilitar os beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de seguro-desemprego de que trata o artigo 1º. Artigo 4º. O prazo para requerer o benefício do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal se iniciará 30 dias antes da data de início do período de defeso e terminará no último dia do referido período. Parágrafo único. Desde que requerido dentro do prazo previsto no CAPUT, o pagamento do benefício será devido desde o início do período de defeso, independentemente da data do requerimento. Artigo 5º. Para requerer o benefício de seguro-desemprego, o pescador deverá apresentar ao INSS, inciso 1, documento de identificação oficial, 2, comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, 3, inscrição no RGP com licença de pesca, emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na condição de pescador profissional artesanal que tenha a atividade pesqueira como única fonte de renda, observada a antecedência mínima prevista no artigo 2º da Lei 10.779 de 2003. 4, cópia do documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei 8.212, de 1991, ou cópia do comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção à pessoa física, e 5, comprovante de residência em município abrangido pelo ato que instituiu o período de defeso relativo ao benefício requerido ou seus limítrofes. Parágrafo 1º. Além de apresentar os documentos previstos no caput, o pescador profissional artesanal assinará a declaração de que, inciso 1, não dispõe de outra fonte de renda. 2. Se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso ininterruptamente durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor. E 3. Assume responsabilidade civil e criminal por todas as informações prestadas para fins da concessão do benefício. Parágrafo 2º. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibilizará ao INSS informações que demonstrem, inciso 1, o exercício ininterrupto da atividade de pesca pelo pescador profissional artesanal, observado ou disposto no parágrafo 1º do artigo 4º do Decreto 8.425 de 2015, com a indicação das localidades em que a atividade foi exercida e das espécies pescadas, e 2. Os municípios abrangidos pelo período de defeso e os municípios limítrofes. Parágrafo 3º. Ato do Ministério da Previdência Social poderá exigir outros documentos para a habilitação do benefício. Quarto. O INSS poderá expedir atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício, observado ou disposto neste decreto e no ato de que trata o parágrafo 3º. Quinto. A apresentação dos documentos discriminados no CAPUT poderá ser dispensada pelo INSS caso as informações constem em bases governamentais a ele disponibilizadas por outros órgãos, nos termos do artigo 2º do Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, do artigo 329b do anexo ao Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, Regulamento da Previdência Social, e do artigo 1º do Decreto 8.789, de 29 de junho de 2016. Sexto. Nos casos em que o pescador já tenha recebido seguro-desemprego do pescador artesanal, o INSS poderá dispensar a reapresentação de requerimento para os próximos períodos do defeso que deu origem ao benefício, desde que possua informações que demonstrem a manutenção dos requisitos do artigo 2º do artigo 2º e das características da atividade pesqueira exercida. Sétimo. O INSS poderá comunicar o indeferimento ou a existência de qualquer impedimento para concessão do benefício por meio da internet ou da central de teleatendimento. Oitavo. O INSS poderá, a qualquer tempo, convocar o pescador para apresentação de documentos comprobatórios referentes aos requisitos do CAPUT. Artigo 6º. O INSS cessará o benefício de seguro-desemprego nas seguintes hipóteses. Inciso. 1. Início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja incompatível com a percepção do benefício. 2. Desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas de defeso. 3. Obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. 4. Suspensão do período de defeso. 5. Morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas. 6. Início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto o auxílio-acidente ou pensão por morte. 7. Prestação de declaração falsa. Ou 8. Comprovação de fraude. Parágrafo único. O INSS cessará o benefício quando constatar a ocorrência de hipótese prevista no CAPUT ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade pública competente. Art. 6º A. O Poder Executivo poderá condicionar o recebimento do seguro-desemprego durante o período de defeso ao pescador profissional artesanal que exerça sua atividade exclusiva a comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional com carga horária mínima de 160 horas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Art. 7º No caso de indeferimento do requerimento de concessão de benefício ou no caso de cessação do benefício, o pescador profissional artesanal poderá interpor recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. § 1º O prazo para interposição de recurso e para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias, contado da ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente. Segundo, o processamento e o julgamento dos recursos seguirão o disposto no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, e no Regimento Interno do CRPS. Art. 8º Os recursos financeiros para o pagamento do benefício de seguro-desemprego ao pescador profissional artesanal serão provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador. § 1º Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, a gestão do pagamento dos benefícios e ao Ministério do Trabalho e Emprego a sua operacionalização, cabendo aos referidos órgãos a edição dos atos necessários a essas atividades. § 2º O INSS disponibilizará ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações necessárias para a efetivação do pagamento. § 3º O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizará ao INSS e aos órgãos de que trata o § 3º do art. 2º as informações referentes à realização dos pagamentos aos beneficiários. § 4º O Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS prestarão aos interessados informações relativas ao pagamento dos benefícios em seus próprios canais de atendimento. Artigo 9º O Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3048 de 99 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10 Revogado Artigo 11 Atos conjuntos dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Pesca e Aquicultura e de outros órgãos interessados estabelecerão os procedimentos e prazos para operacionalização das trocas de informações previstas neste decreto. Artigo 12 Este decreto aplica-se aos períodos de defeso iniciados a partir de 1º de abril de 2015. Parágrafo único Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, aplica-se o disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, procedimentos e recursos e a competência do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades de recebimento e processamento dos requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de irregularidades. Artigo 13 Ficam revogados o inciso 3 do parágrafo 14 e o parágrafo 17 do artigo 9 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 6 de maio de 1999. Artigo 14 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais uma. Você já é um guerreiro ou uma guerreira por ter chegado até aqui e desejo uma boa prova.